Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Pra gente acabar o conteúdo aqui de hoje, eu acho que a gente precisa falar de um personagem que nos traz talvez o que a gente mais precisa, inspiração, capacidade criativa, repertório ofensivo pra chegar ao gol adversário, algo que ficou muito claro, que faltou contra a equipe do Vitória, um atlético que até correu, um atlético que até competiu, mas quando chegava ali perto do último terço, sofria bastante pela falta da capacidade de saber o que fazer. E um meio campo com o João Cruz, um meio campo com o Eric, com o Filipinho, é um meio campo claramente mais competitivo, mas eu acho que falta o brilho de Bruno Zapelli. E olha que o João Cruz, não tô aqui pra criticar ele, deu assistência pro gol do Julimar, acho que conseguiu pressionar bem. Eu vi muitas críticas em relação ao João que eu não concordo. Eu acho muito pelo contrário, que a gente deveria cogitar a possibilidade de ter tanto o João quanto o Zapelli no time titular. Eu acho que a partir do momento que a gente entende que a gente não vai conseguir ser um time reativo, e a partir do momento que a gente entende que são duas das peças mais criativas do elenco do Atlético, eu não sei por que abrir mão dessa dupla jogando junto, porque quando os dois jogaram juntos foram muito bem. A gente aumenta o nosso nível criativo, a gente potencializa o nosso nível criativo. E acho que é isso que o Atlético tem que apostar nesse momento, porque primeiro, é um time sem mecanismo coletivo, é um time sem alternativas coletivas. Quando a gente tinha o Martinho Varini aqui, e eu sei que muitos não gostavam do Varini, o que a gente insistia, o que a gente batia na tecla? O Varini faz o time se aproximar, jogar junto, e o corpo coletivo constrói até chegar ao adversário. A gente volta a um futebol pobre coletivamente com o Lúcio, o que mostrou alguns bons sinais contra o Cruzeiro. E só que a gente volta a depender de individualidade. Individualidade para criar, individualidade para fazer gol. E desculpa, gente, quando a gente precisa de individualidade, a gente não pode abrir mão disso aqui, ó. A gente não pode abrir mão disso aqui. Isso aqui, para mim, é assim, transcende, sabe? Transcende. Vou rodar de novo, e eu faço a pergunta para vocês. Qual jogador do Atlético tem capacidade de botar um companheiro literalmente na pequena área para finalizar? Igual o Bruno Zappelli botou nesse lance o Eric, que infelizmente vai muito mal. Aí a gente entra em outro problema do Atlético, que é a questão da conversão de chances. Mas criar as chances, eu acho que o Bruno Zappelli é incontestável. Algo que me chama atenção, inclusive, foi quando o Zappelli entra em campo, o Rafa Oliveira, que para mim é o melhor comentarista do Brasil, ele deixa muito claro, está entrando o melhor meia do Atlético, está entrando o meia com mais capacidade criativa. Então, assim, faltam sete jogos. Eu acho que a gente tem que entender o que a gente mais precisa. Eu entendo que o torcedor quer ver a camisa dele sendo representada por jogadores que se dedicam ao máximo. Eu entendo que o torcedor quer ver a camisa do time que ele ama sendo levada até o extremo pelo esforço. Mas a gente tem que entender que existem perfis de jogador. Eu acho que a gente tem que entender que existem características de jogador. Eu estava vendo Corinthians e Palmeiras agora. Assim, o Rodrigo Garro não é o cara que vai ficar se sujando. Para isso tem o José Martínez. Então, acho que a gente precisa entender. O que o Zappelli pode nos entregar, outro jogador do Atlético entrega? Acredito que não. Acredito que qualquer jogador que tenha um mínimo de capacidade criativa tem que estar em campo. Eu acho que do meio para frente precisa ter João. Do meio para frente precisa ter Zappelli. Do meio para frente precisa ter o Nicão. Do meio para frente precisa ter o Julimar. Ainda mais quando você não tem sua peça mais talentosa, que é o Fernandinho. A partir do momento que você não tem o Fernandinho, você tem que compensar, de alguma maneira, a ausência que o Fernandinho faz. E na capacidade de controle de jogo, e na capacidade de ditar o ritmo, na capacidade de quebrar linhas, de encontrar passes improváveis, eu acho que não tem ninguém tão talentoso quanto o Bruno Zappelli. Então, assim, a implicância do torcedor com o Zappelli, nesse momento, deve virar apoio. Porque é quem pode fazer o diferente. Porque se a gente continuar fazendo o mesmo, a gente provavelmente vai se ferrar. E isso pensando no lado mais lúdico da questão, que é um jogador que eu acho que é claramente diferente, é claramente talentoso, é claramente uma peça que pensa à frente dos outros, e acho que essa questão do talento é muito importante, mas também numa perspectiva objetiva do jogo. Também numa perspectiva direta do jogo que consiste em um atlético que tem no Bruno Zappelli o líder de assistência da temporada, em vários níveis de jogos diferentes, contra o Internacional, no Beira Rio, por exemplo, e outros momentos muito importantes, e também em jogos mais frágeis. Mas acho que, por exemplo, se o Zappelli começa o jogo contra o Vitória, principalmente quando o Vitória estava jogando com uma linha de 5 contra a gente, eu acho que a gente teria muito mais capacidade de encontrar as chances que a gente procurava. Porque ele tem essa capacidade do passe que vai além. Ele tem essa capacidade de botar o companheiro na cara do gol. E ninguém faz mais que isso que ele no Atlético. Ah, mas você só se baseia em números. Estou mostrando a imagem. Vocês querem ver a imagem de novo? A gente bota aqui. A gente bota isso aqui. Se você me apresentar a outro jogador do Atlético que possa fazer isso, eu dou meu braço ao torcer. Mas até lá, eu acho que vale a pena abrir mão de qualquer capacidade competitiva que afasta uma aprovação geral do Zappelli para a gente ter a capacidade dele. E assim, por exemplo, pega o jogo contra o São Paulo. Contra o São Paulo vai ser um jogo que, assim como contra o Fluminense, a gente dificilmente vai chegar ao gol adversário. Então quando a gente chega ao gol adversário, a gente tem que chegar com qualidade. Quando a gente chega ao gol adversário, a gente tem que chegar sabendo o que a gente está buscando. E eu acho que não tem ninguém com mais qualidade de fazer a gente entrar numa zona de finalização que o Bruno Zappelli. Eu acho que não tem ninguém com mais qualidade de fazer a gente entrar numa zona de chute ao gol, de levar perigo ao adversário, que não seja um caminho a partir do Bruno Zappelli. Então vocês podem falar, ah, mas o Thiago é fanboy do Zappelli. Não. Eu sou fanboy de quem pode quebrar jogo. Quebrar sistema. Porque assim, vou voltar a imagem aqui. Ah, Thiago, você só está pegando essa imagem. Se você quiser, eu pego 50 chances que o Zappelli criou na temporada. Mas olha, cara, assim, ninguém imaginaria que sairia uma situação aqui. Olha, literalmente, na pequena área. Olha onde o Eric vai tocar na bola. Assim, se sai o gol aí, cara, a arena vai abaixo. Provavelmente a gente buscaria virado. Então, eu sempre falei pra vocês. O Zappelli é uma ódio alta. Sabe quando você vai lá na KTO e vê uma ódio alta? Em muitos momentos vai ser difícil de bater. Mas quando bate, o seu retorno é muito maior. E acho que o momento que o Atlético está vivendo, a gente precisa apostar alto. A gente precisa apostar em quem é diferente. A gente precisa apostar quem traz um retorno pra gente. E desculpa, hoje o Bruno Zappelli é esse personagem. E desculpa, hoje o Bruno Zappelli é esse personagem na frente de basicamente todos do elenco que estão à disposição. Então, eu vou defender e eu acho que, por exemplo, não precisa abrir mão do João. Muito pelo contrário. João e Zappelli juntos vai fazer muito melhor pro Atlético do que ser nocivo. Pode ter certeza. Ter certeza. Valeu, pessoal? Tamo junto.